A temporada regular 2024-25 da NBA acabou de começar, então é hora daquele vídeo clássico aqui no canal. Os técnicos dos 30 times da NBA para essa nova temporada. São oito mudanças em relação ao vídeo do ano passado, seis trocas de técnico desde o final da última temporada e três treinadores inéditos pela primeira vez comandando um time da NBA. Bora para a lista depois da vinheta. Começando pelo leste, Atlanta Hawks. Quinn Snyder assumiu o time durante a temporada 22-23 após diversas decepções em Utah. Se em 2023 ele levou o Atlanta aos playoffs, na última temporada o time ficou no décimo lugar caindo no play-in para o Chicago Bulls. O Boston Celtics continuará sendo treinado pelo agora campeão Joe Mazzulla. O jovem treinador de ainda 36 anos vai para a sua terceira temporada comandando o time e após o título e três prêmios de técnico do mês, almeja agora o prêmio de Coach of the Year, que ele já chegou perto duas vezes. No rebuild que ocorre em Brooklyn, o treinador também é estreante na liga. O espanhol Jordi Fernandes, de 41 anos, se torna um head coach na NBA pela primeira vez após algumas temporadas como assistente. Fernandes também é o técnico da seleção canadense de basquete. Mais um debutante na liga, Charles Lee in Charlotte. E ele já chega ao cargo de treinador principal, com dois títulos no currículo, sempre como assistente técnico. Em 2021 com os Bucks e em 2024 com os Celtics. Mais um treinador jovem de apenas 39 anos. Mesmo com as recorrentes decepções, Billy Donovan segue sendo um comandante em Chicago, indo para a sua quinta temporada com o time. Nas quatro temporadas até agora, apenas uma aparição nos playoffs, quando foram eliminados na primeira rodada em 2022 para Milwaukee. Mas antes de continuar, eu quero agradecer a minha parceira aqui no Bunchakalaka, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Façam os seus cadastros e divirtam-se, mas lembrando, apostas são para maiores de 18 anos e... Jogue com responsabilidade. Aposta não é investimento e também não é uma forma fácil de ganhar dinheiro, ok? Mudança em Cleveland. Sai JB Beakerstaff depois de cinco temporadas e chega Kenny Atkinson, um assistente técnico de longa data na liga. Atkinson chegou a ser o técnico principal dos Nets entre 2016 e 2020, chegando apenas uma vez aos playoffs. E JB Beakerstaff é agora o novo técnico do Detroit Pistons, substituindo Monty Williams. Ele assume o time em tempos sombrios, onde a franquia está tendo dificuldades com a reconstrução. Pelos Cavs, JB chegou às semifinais do Leste na última temporada. Em Indiana, Rick Carlisle vai para a oitava temporada no comando do time, a quarta desde que voltou em 2021. O experiente treinador tentará ao menos repetir o feito da temporada passada, quando levou Indiana às finais de conferência, o que não acontecia desde 2014. Seguimos com Eric Spolstra, em Miami, indo para a 17ª temporada como técnico principal da franquia. Bicampeão e outras quatro vezes vice da NBA, Spolstra é a cara do Miami Heat e também um dos dez maiores técnicos da história da NBA, segundo meus critérios. Confiram no vídeo que está no card. Em Milwaukee, Doc Rivers assumiu o time ao longo da última temporada, já logo de cara comandando o Leste no All-Star Game, em uma indicação um tanto questionável. Campeão com Boston em 2008, Doc tenta apagar a má impressão deixada nos últimos trabalhos por Clippers e Sixers. Nos Knicks, Tom Thibodeau vai para a sua quinta temporada no comando do time. Nas quatro temporadas até agora, foram três aparições nos playoffs, em 2021, quando também levou o prêmio de técnico do ano, e em 2023 e 2024, quando em ambas chegou às semifinais do Leste. Jamal Mosley segue comandando a reconstrução de Orlando, indo para a sua quarta temporada por lá. Foram 22, 34 e 47 vitórias, respectivamente, nas primeiras três temporadas, com o time voltando aos playoffs em 2024, depois de quatro anos. Mosley também ficou em segundo na votação para técnico do ano. Em Filadélfia, Nick Nurse vai para a sua segunda temporada como treinador. Campeão com Toronto em 2019, Nurse não teve um final feliz na sua primeira temporada com o Sixers. Eliminação na primeira rodada para os Knicks. Agora, com o reforço de Paul George, as expectativas crescem. Outro que vai para a sua segunda temporada no comando do time é Darko Rajakovic em Toronto. Em 2023 e 2024, decepcionantes 25 vitórias e o time distante até do play-in. Sem grandes reforços e apostando na evolução de Scottie Barnes, não parece novamente que os Raptors irão muito longe. Encerrando o Leste, Brian Keefe é o treinador do Washington Wizards. Durante a última temporada, ele assumiu o cargo de forma interina no lugar de Wes Ansel Jr., para depois ser confirmado oficialmente como técnico principal. Outro que vai ter um trabalho árduo. Antes de mudarmos de conferência, dá o like nesse vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito e compartilhe o canal com os amigos que curtem basquete. Dallas Mavericks. No vídeo da temporada passada, eu disse que Jason Kidd precisava fazer um excelente trabalho para não perder o emprego, visto que sequer havia chegado ao play-in no ano anterior. E ele simplesmente chegou às finais da NBA. Pois é. Mike Malone segue como treinador do Denver Nuggets. Após o título de 2023, decepção em 2024. O time era considerado favorito para chegar às finais do Oeste, mas foi derrotado no jogo 7 das semifinais de conferência pelos Wolves. Agora, Malone e os Nuggets precisam dar uma resposta. No Golden State Warriors, segue ele o tetracampeão Steve Kerr. Com 99 vitórias em 140 jogos, Kerr é o treinador com o melhor aproveitamento da história dos playoffs. Após derrota no play-in para Sacramento e da saída de Clay Thompson, o futuro dos Warriors é incerto. Em Houston, Imel Doca vai para o seu segundo ano. Em 2023-2024, o Doca deu um jeito na defesa do time, que era uma das piores da NBA, o que resultou em um aumento de 19 vitórias com o time chegando perto do play-in. Tendo um elenco cheio de jovens promessas, a expectativa nesse ano é de playoffs. Nos Clippers, Tyronn Lue vai para a sua quinta temporada como técnico. Foi na sua primeira temporada lá, em 2020-2021, que a franquia chegou pela primeira vez em uma final de conferência. Perdendo peças importantes e confiando nos veteranos Kawhi Leonard e James Harden, é pouco provável que Lue consiga repetir o feito. O terceiro e último estreante do vídeo é J.J. Reddick, do Los Angeles Lakers. Ex-companheiro de podcast da estrela do time, Lebron James, Reddick tem o desafio de reencontrar o caminho das vitórias. O time vem de uma eliminação na primeira rodada dos playoffs para Denver. Nos Grizzlies, Taylor Jenkins vai para a sua sexta temporada treinando o time. Após duas temporadas com a segunda melhor campanha do Oeste, em 2023-2024, o time foi afetado pelas inúmeras lesões, além da suspensão de Jamoran, ficando com somente 27 vitórias. É hora de voltar para o topo da tabela. Em Minnesota, Chris Finch já vai para a sua quinta temporada no comando do time. E aos poucos, os resultados vão aparecendo. Em 2024, Finch levou os Wolves às finais de conferência, o que não acontecia há exatos 20 anos. Agora, a torcida de Minnesota quer mais. Willie Green segue no comando em New Orleans, indo para a sua quarta temporada por lá. Em 2023-2024, foram 49 vitórias e a melhor campanha do time desde 2008-2009. Infelizmente, queda na primeira rodada para a OKC. Para ir além, mais uma vez, o time depende de um Zion Williamson saudável. Mark Dagnolte levou a OKC a melhor campanha do Oeste e vai para a quinta temporada como técnico do time. E ele ainda tem 39 anos de idade. O salto em relação à temporada anterior foi tão grande que Dagnolte levou o prêmio de técnico do ano. O cenário é bom e o futuro promete. Em Phoenix, tem treinador novo e é o bom e velho Mike Budenhoser. A experiência Frank Vogel durou apenas uma temporada, com uma eliminação na primeira rodada. O experiente Budenhoser já tem título e dois prêmios de Coach of the Year no currículo e será o responsável por comandar KD e companhia. Chauncey Billups segue no comando de Portland nessa fase de reconstrução pós-Damian Lillard. Vindo de uma temporada decepcionante de apenas 21 vitórias, não se espera muito dos Blazers nessa temporada, além do desenvolvimento dos jovens jogadores. Em Sacramento, Mike Brown vinha de uma temporada com a terceira melhor campanha do Oeste e o prêmio de melhor técnico do ano, mas sequer conseguiu classificar o time aos playoffs. Agora, com o reforço de Demar DeRozan, a tendência é voltar a brigar por pós-temporada. Em San Antonio, nenhuma novidade. Greg Popovich vai para a 29ª temporada como treinador. Já são cinco títulos e três prêmios de técnico do ano, porém, mesmo podendo ter se aposentado há muito tempo, ele segue na ativa, encarando o desafio de montar o time em torno de Wambanyama. Por fim, Utah Jazz e seu jovem treinador de 37 anos, Will Hardy, que vai para a 3ª temporada no comando do time. Com o Jazz naquela posição ingrata de nem tão bom para ir aos playoffs e nem tão ruim para pegar as melhores escolhas no draft, Hardy terá que se virar com o que tem. E essa é a lista dos treinadores para o começo da temporada 2024-25. É claro que sabemos que devem ocorrer mudanças ao longo da temporada, mas, pelo menos no começo dela, essa é a lista completa. Obrigado mais uma vez a todos que me acompanham aqui e nos vemos no próximo sábado.